Já irmãozão, fazendo comprar aí no supermercado Jová Aqui tem preço e qualidade, olha os ovos aí na promoção R$ 22,99 A caixa do amarelo É barato Como é barriga cheia, já tá fazendo as compras dele aí É show papai E o frango tá de R$ 8,49 R$ 8,49 o frango Olha as frutas aí, laranja R$ 3,49 Laranja R$ 3,49 Batatinha R$ 5,39 Cebola R$ 3,59 Olha aí O frango tá de R$ 8,49 ainda, né R$ 8,49 o frango, cuida É show papai Tamo junto misturado aqui no supermercado Figurito e panificador Jová No bairro do Cruzeiro Ô peixãozão grande Aí os peixão aí É show papai Tamo aqui no supermercado Jová Sucesso R$ 6,59 aqui Café União É show Lida de venda Cuida galera É show papai Tamo aqui no supermercado Jová R$ 8,49 o frango Lotado como sempre Tamo junto misturado ao vivo Pra todo o Brasil Olha o leite mina aí Promoção aí Preço bom e quase até aqui R$ 16,99 R$ 8,49 O Itambé é R$ 15,49 Abertos até 2 horas da tarde Abertos até 2 horas da tarde Hoje aqui ó Supermercado Jová Lida de venda Faz fila Aqui tem preço Cuida Tamo junto misturado Faz fila Abertos até 2 horas da tarde Vem comprar seus pãozinhos Já tá se acabando viu Aqui é 10 mil pãozinhos por dia E o frango continua R$ 8,49 E as verduras também É promoção As verduras é promoção Bota quente As verduras aí ó Maçã R$ 8,69 Maracujá no preço R$ 6,79 Abacaxizão R$ 4,19 Um abacaxi R$ 4,19 Tomate R$ 3,85 Cebola Branca R$ 3,59 Aqui no supermercado Jová Batata inglesa R$ 5,99 Cuida galera Cuida Venha pra cá Funcionando até 2 horas da tarde Hoje ó Açúcar R$ 3,39 Açúcar R$ 3,39 Macarrão R$ 2,99 R$ 2,99 Macarrão R$ 2,49 Tem macarrão R$ 2,59 R$ 2,79 O óleo R$ 6,99 E aí Ó o cara aí como ele tá elegante hoje aí ó E o frango tá aqui ó Barato no preço R$ 8,49 Sentapá Não tô conhecendo quem é os caras ainda Quem é os caras aí Vamos lá O cara é turista aí ó Turistão aí ó No supermercado Jová Tamo junto O cara tá bonitão galera Aí ó É show Cadê o Joãozinho pra tá aqui Nas fazendas Nas fazendas Tapioca Beijo Eita Tamo junto E o frango R$ 8,49 O frango R$ 8,49 Só aqui no Jová O Jorge aqui é freguêsão antigão aqui ó Fiel Fiel Só compra aqui ó Só no Jová Agora Este óleo ficou show viu Ficou show Show papai Bota quiet Bota quiet Vai vindo lá Tamo junto e misturado aí com o Jorge aí ó Ó o Ivanidozão aí ó Ó a padaria Zona que mais vende aqui ó Quatro pãozinhos por R$ 1,00 Ei moço Tem mais de isso aqui de R$ 3,00 Não não Só tem isso aí É de hoje É de ontem Hã Cuida galera É show papai Tamo junto e misturado aqui ó Aqui vende É quatro pãozinhos carioca por R$ 1,00 Quatro massa fina por R$ 1,00 Aqui tem preço e qualidade Bota quente Jorge Tamo junto e misturado É show Muita gente Vai não se fosse comprar aqui Aqui tem preço e qualidade Supermercado Jová Ó o D.R.R.U. na promoção aí ó R$ 5,99 É no supermercado que mais vende na cidade de Itapoca aqui ó Supermercado Jová Tamo junto e misturado A vir pra todo o Brasil aqui ó Aperto até duas horas da tarde Cuida É show papai Bota quente Jorge Aí tem preço Aqui tem preço É show Tamo junto e misturado Rua Domingo Braga Filho Bairro de Cruzeiro de Itapoca e Ceará É show papai Supermercado Fica hora e panificador Jová Cuida Aperto até duas horas da tarde hoje É show Tchau 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 Tchau